Música Gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Tatiane Vargas E a gente fala sobre dicas, tendências, modismos e tudo que envolve o universo da moda Eu já te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito E deixar o seu like pra esse canal crescer, tá? Eu conto com vocês Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante E é uma pergunta recorrente que eu tenho lá no Instagram Vocês me perguntam, Tati, quanto ganha uma estilista de moda? Eu posso investir nessa carreira? Eu vou ter rentabilidade investindo nessa carreira? E aí eu vou falar pra vocês que é muito difícil eu vir aqui e falar Olha, um estilista de moda ganha tanto por ano Um estilista de moda ganha tanto por mês Porque envolve vários quesitos no meio disso Primeiro de todos e o mais importante e principal é a sua região É a sua delimitação geográfica, aonde você vive Obviamente, gente, aqui em São Paulo, onde eu moro Existe um poder aquisitivo maior, existe um custo de vida maior Assim sendo, os salários são maiores, né? São um pouco maiores Visto que aqui existem muitas empresas de moda que ficam, né? Nesta região de São Paulo Se você for do Nordeste, isso vai mudar Se você for do Sudoeste, isso também vai mudar Se você for do Centro-Oeste, isso também vai mudar Tudo vai depender da sua região Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer essa pesquisa, né? Como eu descubro quanto que o estilista de moda ganha na minha área Quero também falar pra vocês que aqui, neste vídeo Apesar de mostrar pra vocês uma base salarial do estilista Existe também empresas e empresas, né, gente? Existe empresa aí que paga-se muito bem Eu mesma já fiz entrevistas pra áreas de estilismo Onde eu ganharia mensalmente R$1.800 O que, no meu ver, não é aceitável Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco o porquê E eu também já fiz entrevistas que o salário era R$8.000 Então, tudo depende da sua experiência Da empresa que você tá entrando Do porte dessa empresa Se ela é uma empresa de pequeno, grande, médio, porte Depende da sua experiência Como eu já disse Ah, eu tenho bastante experiência Então eu já vou entrar num cargo legal Ah, não, eu tô começando Então eu vou entrar num cargo mais baixo O salário, gente Obviamente não é importante Todo mundo precisa do salário pra sobreviver Mas vamos focar também na experiência, né? No que aquilo vai agregar no meu currículo Eu já peguei trabalhos Onde eu receberia muito pouco Quase nada Não compensaria Eu estava realmente trabalhando pra pagar Pagando pra trabalhar Mas que me agregaram experiências únicas E que foram importantes pro meu próximo trabalho Onde eu consegui ganhar mais Então tudo é uma balança, né? Óbvio que tudo vai depender da sua necessidade Tá, eu te pago aluguel Eu tenho filho pra criar Eu preciso do salário bom Aí é diferente, tá? Mas aí, infelizmente, você também vai precisar da experiência Senão você não vai ser contratada Então, ou contratado, né, gente? Vamos lá, então Eu vou abrir aqui a tela do meu computador Pra gente conseguir entender a base salarial, tá? Eu tô gravando a tela do computador Então vocês vão conseguir ver aí Por causa de vocês Bom, vou abrir aqui o Google, então E vou jogar aqui Base Salarial Estilista São Paulo E aí, gente Ele vai me dar várias opções aqui Qual que eu sempre gosto E acredito que seja o mais completinho, né? O mais correto, né? Eu gosto muito de ver no Vargas.com Então eu vou abrir aqui o Vargas E eu gosto muito também do guiadacarreira.com.br Eu acho que eles são dois sites bem... Bem corretos, né, gente? Que tá bem certinho ali, tá? Aqui, ó O guia da carreira Ele me dá até opções de outras regionalidades, tá? E ele também me fala aqui O quanto um estilista experiente, recém-formado, júnior Vai ganhar, tá? Então vamos lá, ó Base salarial de um estilista Salário médio do estilista É em torno de mínimo R$2.300 A máximo R$5.000,00, tá? Como eu disse Existem sim salários maiores Eu, inclusive, já fiz entrevistas para salários maiores, tá? De seis, oito Já fiz entrevistas até de R$11.000,00 Para uma vaga de emprego de estilista, tá? Aí ele tá aqui, ó O Banco Nacional de Empregos, BNE Aponta variações semelhantes Às apresentadas pela Cato A empresa Cato também Uma ótima fonte de informação Só que organizadas pelo tempo de experiência do estilista Então um estilista recém-formado Até dois anos de experiência Pode ganhar de R$2.327,00 Um estilista júnior com dois a quatro anos de experiência R$2.676,00 Um estilista pleno de quatro a seis anos de experiência R$3.78,00 Um sênior de seis a oito anos de experiência R$3.500,00 Um master mais de oito anos de experiência R$4.000,00 Então, gente, eles fazem aí uma análise no geral, né? Na massa Quanto a maioria dos estilistas podem ganhar Como eu disse, sim, existem oportunidades melhores E aí aqui ele até fala Melhores oportunidades de estilista Grande rede de confecção De R$5.600,00 a R$9.100,00 Mercado de luxo Média de R$7.100,00 Fábricas de R$3.700,00 a R$4.150,00 Fabricação de sapato, né? De R$2.850,00 a R$6.500,00 Moda esportiva é a média de R$4.100,00 Então, aqui a gente já consegue ver uma base legal de salários, né? Vamos entrar aqui no Vargas O Vargas, gente, ele também dá essa base aí salarial E ele fala aqui que hoje Quem trabalha de estilista ganha em média um salário de R$3.891,00, né? Aqui ele dá um porcentual de R$2.578,00 a R$6.27,00 Não foge muito lá do guia que a gente viu anteriormente Vou fechar aqui pra gente voltar e bater um papo Bom, voltando aqui, gente Vocês conseguem enxergar? Vocês conseguiram entender que aqui em São Paulo A base salarial gira em torno de R$2.500,00 a R$6.000,00 É mais ou menos isso, gente Existem oportunidades melhores, com mais tempo de experiência Mas pra quem tá iniciando no mercado Você vai entrar aí ganhando os R$2.500,00 Menos que isso, gente Já é assim, confecções que não são tão interessantes de se trabalhar Por quê? Quando a gente trabalha como estilista A gente tem que entender Que a gente entrega a nossa aula, tá, gente? Basicamente isso É um trabalho constante É um trabalho que vai durar mais de 6 horas diárias Muito mais de 8 horas diárias De 12 a 14 horas por dia você vai trabalhar É um trabalho exaustivo É um trabalho que você precisa de muita dedicação É um trabalho que... Ó, pra você... É até difícil dizer isso Mas é uma área onde as oportunidades estão pra pessoas mais jovens Não que pessoas mais velhas não tenham oportunidade Também tem Mas o jovem, ele tem mais disposição Ele aceita melhor entregar a alma Como eu tô brincando Gente, é uma brincadeira, tá? Não quero desincentivar ninguém Mas eu quero ser realista É um trabalho árduo e duro A gente tá acostumado As pessoas mais velhas Eles falarem Ah, eu vou trabalhar com moda Que trabalho fácil, né? Não vai fazer nada da vida Não vai ganhar dinheiro, gente Gente, isso é totalmente errado É um trabalho árduo demais Você trabalha demais É muita pesquisa É muita criação É muito... É muita escassez mental Porque você tá o tempo todo ali Estimulando o seu mental E acaba ficando muito cansado mentalmente É um trabalho bem cansativo Então, essa é a base Eu vou falar pra vocês Que hoje em dia Graças à internet, né? Costumo falar bastante isso aqui no canal A internet nos leva onde a gente quiser Eu posso dizer Eu, Tatiane Com o meu tempo de experiência Eu tenho sete anos de experiência na área Eu ganho muito mais que isso Bem mais que isso Trabalhando como estilista freelance Aqui da minha casa Com o meu computador Tendo os meus clientes online Clientes, como eu disse em vídeos anteriores De Londres De Lisboa De Los Angeles Da Austrália Trabalho com pessoas de outros países Que me encontram na internet E que vêm a mim em busca de O trabalho de estilista Então, eu consigo ganhar mais Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo O link do meu curso Como ser um estilista freelance Onde eu ensino vocês A captar cliente A entrega do cliente A fazer o contrato de prestação do serviço Para que você não leve calote É um curso bem completinho As vagas são limitadas Então aproveita Porque a gente ainda está com vaga aberta Se você tem interesse Em trabalhar como estilista de moda Freelance Clica aqui Porque os meus mentorados Já estão faturando Tá bom, gente? Graças a Deus E graças às minhas indicações Às minhas habilidades Que eu passei para vocês Muita gente já está faturando aí No curso Que teve a mentoria comigo Lá você vai ter acesso À ficha técnica Como fazer toda a entrega do trabalho E eu, pessoalmente Posso dizer que eu já ganhei Muito mais de 6 mil reais no mês Trabalhando como estilista freelance Se você quiser Você também pode Tudo vai depender da sua dedicação Mas se você quer essa experiência Na indústria, né? Dentro da indústria Dentro do mercado de trabalho CLT Você pode pesquisar aí empresas Tati Onde eu acho vagas de trabalho Na moda Vou voltar aqui para a tela Para a gente falar sobre isso Aqui, ó Ah, gente Só um... Um atento Se você não for de São Paulo Quando você for fazer a pesquisa Você vai pôr lá Base salarial de um estilista Entra lá lá E vai pôr a sua cidade E aí Tenta sempre pegar esses dois sites Guia da carreira e vagas.com Ele vai mostrar para vocês, tá bom? As oportunidades Mas se você não achar nesses dois sites Aí você procura no site Que for mais confiável ali No... Na plataforma, tá? Então vamos aqui para a tela do computador Novamente E eu vou mostrar para vocês Os sites que eu costumo achar Vagas de estilista Que é o vagas.com É um site excelente Eu já trabalhei CLT pelo vagas Nós temos o Infojobs Que também é um bom site Eu nunca trabalhei com moda no Infojobs, né? Nunca fui chamada para nenhuma entrevista com moda Mas já trabalhei É um site confiável Já trabalhei em outras áreas Com o Infojobs E sei que tem vagas também De estilista no Infojobs E a gente tem o nosso preferido Que é o LinkedIn, gente Se você não tem o LinkedIn Você precisa ter, tá? Porque o LinkedIn É uma grande comunidade Para quem não conhece o LinkedIn Ele é como se fosse uma plataforma Estilo um Facebook Ele é bem assim A interface dele É bem parecida com o Facebook Mas ele é para profissionais Para você colocar ali As suas habilidades Para você encontrar as empresas E as empresas te encontrarem É uma plataforma incrível, tá bom? Então essas três plataformas Que eu estou mostrando para vocês Eu vou entrar aqui no Vagas E vou jogar só aqui Para a gente ver Estilista E vamos ver quais são as vagas Ó Gerente de estilo Modelista Designer editorial Aí tem estágio Para quem está começando Produtor, né? Auxiliar Enfim, gente Muitas vagas Pode jogar moda também, ó Também Design gráfico de moda Aí vai aparecer Várias vagas aqui Aqui para mim Está aparecendo em São Paulo Porque ele vai pela minha rede Ah, está Criciúma também Na verdade está bem amplo aqui Então posso jogar Designer de moda Designer de moda Também vai achar as vagas Para design de moda Vai jogando palavras-chave Que tenham a ver aí Com a sua experiência Com o que você busca de mercado, tá? Gente Basicamente é isso Para o vídeo de hoje Eu não vou me alongar muito no assunto Porque eu quero saber As dúvidas de vocês Então deixa aqui nos comentários Quais são as dúvidas de vocês A respeito desse assunto A respeito do mercado de moda Como estilista E eu vou trazer em outros vídeos Tá bom? E não se esquece, claro De se inscrever Você é muito bem-vindo Aqui nessa plataforma A gente vai criar Uma grande comunidade aqui Estamos começando Eu quero que esse seja Um cantinho nosso Para que vocês consigam Tirar todas as dúvidas De vocês E eu possa aí agregar De forma positiva Na carreira, tá bom? Um beijo A gente se vê no próximo Tchau, tchau 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 Beto Solé, Beto Solé Beto Solé